Olá pessoal, eu sou o Breno Lobo, eu trabalho no Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro, na gerência responsável pela gestão e pela operação do PIX no Banco Central do Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o PIX. A ideia é justamente a gente passar sobre o que é o PIX, por que o Banco Central resolveu criar o PIX, como foi esse processo de criação, qual é o papel que o Banco Central desempenhou e desempenha até hoje na gestão e na operação do PIX, passar também pelas principais características do PIX, o arcabouço normativo, evidentemente que é uma parte bastante importante, toda a questão regulatória, a questão legal, qual o mandato legal que o Banco Central tem para criar esse arranjo de pagamento. E a gente conclui, passando a ideia, a gente detalhar bastante hoje o regulamento do PIX, depois que a gente explicar direitinho o que é o PIX, a gente detalhar um pouco os detalhes do regulamento do PIX, por que ele é escrito da forma como ele é escrito. E vamos finalizar falando um pouquinho sobre a agenda evolutiva do PIX, que é o PIX está em constante processo de aprimoramento, a gente está sempre buscando lançar novos produtos e serviços no âmbito do arranjo, para que ele possa atender os mais diversos casos de uso, e que as necessidades da sociedade brasileira possam ser atendidas com o uso do PIX. Então, começando, a primeira coisa a gente fazer é explicar o que é o PIX. O PIX, para leigos, nada mais é do que um novo meio de pagamento. Hoje, no Brasil, quer dizer, anteriormente ao PIX, no Brasil, a gente tinha, obviamente, o dinheiro em espécie, e outros meios eletrônicos. Quais eram os meios eletrônicos que a gente tinha disponível? A gente tinha disponível a TED, a transferência eletrônica disponível, a gente tinha disponível o DOC, tinha disponível o boleto, esses três instrumentos são instrumentos que a gente chama de instrumentos de transferência de crédito, por meio de ordens de crédito, em que os recursos saem da conta de um usuário pagador e entram na conta de outro usuário recebedor. E temos também os arranjos de cartão de pagamento, que são a forma mais comum de você realizar compras de forma eletrônica. Tem os cartões de crédito, os cartões de débito e os cartões pré-pagos. Além desses instrumentos, ainda existem alguns outros que são menos utilizados no Brasil, mas que estão à disposição do brasileiro. O cheque, que até hoje existe, é possível fazer atualizações usando o cheque. Tem um instrumento chamado TEC, transferência eletrônica de crédito, que é também bem pouco utilizado. E as transferências intrabancárias, que são aquelas transferências em que o usuário pagador e o usuário recebedor estão dentro da mesma instituição. E aí o Pix vem para se somar a todas essas opções como mais uma opção para o brasileiro fazer os seus pagamentos e transferências no dia a dia. Então basicamente é isso que o Banco Central fez. Preciso fazer uma transferência, preciso fazer uma compra, quero usar um meio eletrônico, o Pix vem se somar a todos esses meios de pagamento já disponíveis para dar opções de pagamentos e recebimentos para consumidores, estabelecimentos comerciais e entes governamentais em geral. A norma do Banco Central que instituiu o Pix foi a resolução BCB nº 1, de agosto de 2020. Essa resolução, ela institui, quando a gente lê a emenda desse normativo, dessa resolução, a gente tem lá escrito que o Banco Central institui o arranjo de pagamento Pix. O Pix foi criado com dois objetivos principais dentro de um contexto mais geral. Quais são esses dois objetivos principais do Banco Central? O primeiro objetivo, o Banco Central diagnosticou que no Brasil existe uma grande quantidade de transações feitas com dinheiro em espécie. A gente fez uma pesquisa com dados de 2019, que está publicada lá no nosso site, na página do Sistema de Pagamentos Brasileiro, que identificou que 77% das transações de pagamento ou transferência feita no Brasil naquela época, obviamente que teve uma mudança estrutural por conta da pandemia a partir de 2020, mas em 2019, 77% das transações no Brasil eram feitas com dinheiro em espécie. A gente tem uma ampla evidência empírica, diversos estudos, inclusive um estudo feito pelo Banco Central um pouquinho mais antigo, por volta de 2010, 2011, que também está publicado lá na página do Sistema de Pagamentos Brasileiros, que identifica que o dinheiro em espécie é o meio de pagamento com o custo social mais elevado que a gente tem. Ou seja, os meios eletrônicos são muito mais eficientes porque tem um custo menor. Então, o dinheiro em espécie, a gente precisa produzir o dinheiro em espécie, a gente precisa distribuir, armazenar altos custos de segurança e custos também para destruir. Um país com as dimensões territoriais do Brasil para você distribuir os problemas de segurança pública que a gente enfrenta no país. Então, os custos associados ao dinheiro em espécie são muito grandes, no mundo como um todo e principalmente no país. Então, os meios eletrônicos são muito mais eficientes. Então, um processo de digitalização, de eletronização dos meios de pagamento no Brasil é uma política pública do Banco Central, desde que o Banco Central fez esse diagnóstico sobre o uso excessivo do dinheiro em espécie no país. Não é que o Banco Central queira que o dinheiro em espécie não seja mais utilizado. Obviamente, o dinheiro em espécie tem o seu nicho de atuação, tem um papel social importante, atende necessidades de camadas específicas da população. O que o Banco Central busca é um maior equilíbrio entre o uso do dinheiro em espécie e o uso de meios eletrônicos. Esse é o objetivo, essa política pública do Banco Central do Brasil, que o Banco Central do Brasil já deixou público em seus relatórios de vigilância do sistema de pagamentos brasileiro, foram três edições que foram publicadas em 2014, 2015 e 2016, que o Banco Central se move nessa área de pagamentos buscando incentivar uma maior eletronização dos meios de pagamento. Aí, quando a gente para para olhar os atuais meios eletrônicos de pagamento, a gente precisa ver se eles são suficientes para que os usuários pagadores, os usuários recebedores, cidadãos brasileiros, empresas, entes governamentais, usem meios eletrônicos ao invés de usar dinheiro. E quando a gente fez esse diagnóstico sobre os meios eletrônicos atualmente disponíveis, a gente encontrou diversas lacunas. Falar um pouquinho dessas lacunas, meia eletrônico a meia eletrônico, a gente pode começar com TED, por exemplo. Qual é o problema da TED? A TED é até relativamente um instrumento de transferência de crédito bastante eficiente, principalmente quando a gente compara com outros disponíveis ao redor do mundo. Mas quais são os problemas da TED? Primeiro, a TED só está disponível nos horários comerciais. Você só consegue fazer uma TED entre 6h30 da manhã e 5h da tarde. Fora desse horário, você não consegue fazer uma TED. Então você tem um problema de disponibilidade. Segundo problema da TED, você tem um problema que não é tão grande assim, mas é um problema de velocidade. Ela chega na conta do usuário recebedor relativamente rápido, mas pelo regulamento da TED, esse tempo pode demorar até uma hora e meia. Então se você estiver fazendo uma compra na loja, você não vai fazer uma compra numa loja usando a TED, porque aquilo pode demorar uma hora e meia para cair na conta da loja e você não vai poder sair da loja, não vai poder fazer o seu checkout. Então, por esses motivos de disponibilidade e de velocidade, a TED acabou sendo um instrumento que não é utilizado para compra. Ela é muito mais utilizada para transferências entre pessoas e transferências entre empresas ali dentro do horário comercial. E ainda é difícil para o usuário pagador, difícil entre aspas, não é uma coisa, que coisa mais difícil do mundo é eu iniciar uma TED. Mas não é algo tão simples, tão fácil, tão intuitivo. Quando eu quero iniciar uma TED, eu preciso conhecer muito os dados do usuário recebedor. entrar no meu Internet Banking, eu preciso entrar no meu Mobile Banking, eu preciso ir no ATM, eu preciso ir na boca do caixa e digitar todas as informações do usuário recebedor. Eu preciso saber qual é o banco no qual o usuário recebedor possui conta, digitar lá o nome, perguntar qual é o número do banco para eu conseguir identificar quem é o destinatário do pagamento. O CPF ou o CNPJ do recebedor, o número da agência, o número da conta, o tipo da conta, se é uma conta corrente, conta de poupança, conta de pagamento, enfim. Não é um processo amigável, rápido, tão fácil quanto eu mandar uma mensagem por WhatsApp, tão fácil quanto eu mandar um vídeo no WhatsApp. É um processo que demanda um certo tempo. Então ele não é, digamos assim, ele não dá uma experiência para o usuário muito fácil, simples e intuitiva quanto é eu pegar a carteira do meu bolso, pegar uma cédula e fazer um pagamento, né? Então tem esse problema da usabilidade da TED. Quando a gente passa para o DOC, o DOC tem o mesmo problema de disponibilidade, só está disponível em horário comercial, igualzinho a TED. Tem esse problema da identificação do usuário recebedor. Ele também tem uma usabilidade ruim, né? Você precisa digitar e conhecer todos os dados do usuário recebedor. E ele é ainda pior que a TED em termos de a tempo no qual o recurso fica disponível para o usuário recebedor. No caso do DOC, a liquidação é em D mais 1. Ou seja, se eu faço um DOC na segunda-feira, o recurso só cai na conta do recebedor na terça. Se eu faço um DOC na sexta, ele só cai na conta do recebedor na segunda. Então tem esse problema também de disponibilidade, né? Que é maior que a do TED, que cai no mesmo dia, em relação ao DOC. Quando a gente vai para o boleto, o boleto também acabou sendo criado para atender um caso de uso específico, que é o pagamento de faturas em geral. E acabou criando também um espaço no comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico, ele vive sobretudo de cartão de crédito e o boleto acabou criando um espaço para servir de opção, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso ao cartão de crédito ou têm acesso ao cartão de crédito, mas têm limites muito baixos. Então o boleto acabou sendo uma alternativa também para isso, mas ele foi criado para atender principalmente o caso de pagamento de contas e de faturas em geral. E aí tem os mesmos problemas da TED em relação à disponibilidade e problemas do DOC em relação à velocidade de disponibilização dos recursos para o recebedor. Só está disponível em horário comercial, como TED e DOC, e também como DOC, ele só liquida em D mais 1. Então se eu estou pagando um boleto na segunda-feira, o recebedor só vai receber na terça-feira. Se eu estou pagando um boleto na sexta-feira, 5 horas da tarde, o recebedor vai receber os recursos na segunda-feira, que é o D mais 1. Agora se eu estou fazendo uma compra às 7 horas da noite de uma sexta-feira, o recebedor vai receber na terça-feira, porque na verdade esse boleto só vai ser enviado na segunda para a liquidação e só na terça que o recurso vai cair na conta do recebedor, porque na sexta o mercado está fechado ali por volta de 5, 5, 6. Então imagine alguém comprando algo no comércio eletrônico usando um boleto. Numa sexta-feira, 7 horas da noite, botei no meu carrinho de compras no comércio eletrônico, qualquer produto, digamos, uma televisão, vou pagar por boleto. Se eu pagar às 7 horas, a loja, o comércio eletrônico que eu fiz aquela compra, já tem que pegar aquela televisão, tem que tirar da prateleira, não está mais disponível, tem que reservar porque eu quero fazer aquela compra, pelo menos eu tenho a intenção de fazer. Se eu pagar às 7 horas da noite, de uma sexta-feira, na segunda essa ordem vai ser enviada para a câmera que liquida os boletos e na terça esse recurso vai estar disponível na conta do lojista. E só na terça que ele vai liberar aquele produto. Você vê a ineficiência que existe no pagamento de um boleto por conta dessa disponibilidade. Quando eu falar um pouco mais sobre as características do Pix, eu volto nessa comparação com o boleto. Então o boleto tem também essa limitação e tem uma limitação da usabilidade. Aquele código de barra, hoje em dia já está mais simples, que os bancos, as instituições de pagamento estão desenvolvendo soluções em que torne mais fácil a leitura de códigos em barra. Você já usa seu celular para ler o código de barra. Antigamente tinha que ir em ATM, ficava aquela fila em ATM para você ficar pagando os 10 boletos por mês que você tem que pagar. Ou as pessoas que não confiam em ATM vai lá na fila na boca do caixa para pagar. Então o celular já dá essa facilidade. Mas a gente ainda tem alguns problemas de boleto. Eu já enfrentei mesmo casos de boleto em que você recebe o boleto de forma eletrônica. Sei lá, está viajando, não está em casa, está sem computador, está sem browser, está só com o celular na mão. Então você não tem como ler aquele código de barra. Como é que você vai pagar um boleto quando você tem só um celular na mão? Algumas instituições já estão melhorando esse processo e conseguem ler a partir do PDF. Mas várias instituições ainda não conseguem. Então você tem que pegar aquele boleto, tem que pegar uma caneta, um papel, anotar aqueles 12, 24, 48 números na mão. Depois você abre o aplicativo do seu celular e digita aquele negócio no celular para poder pagar. Então também ele tem um problema de usabilidade, não é uma coisa tão simples, tão facilitiva. E aí fechamos, né? TED, DOC, boleto, temos algumas lacunas aqui, principalmente em termos de usabilidade, em termos de velocidade, em termos de usabilidade. Quarto problema dos três instrumentos. O custo, né? Você fazer um TED, você fazer um DOC, custo em geral é bem elevado. Você paga R$10, R$15, a depender do canal de atendimento. Na média, a tarifa para TED, pelo menos é o que a gente tem mapeado no Banco Central, é de R$5, porque tem várias pessoas que têm isenção de tarifa para iniciar uma TED. Mas isso varia muito de preço, vai de R$8 a R$30, a depender de sede de empresa, a depender do perfil do cliente. É muito caro, né? Não se presta para transações de mais baixo valor. Às vezes você quer fazer uma transação de R$20, R$30, a tarifa ali é maior do que a transação que você quer fazer. Isso vale para TED, isso vale para DOC, para boleto não, porque para o pagador é barato, mas para o recebedor é caro, né? Cada folhinha daquela de boleto que você emite, o banco que está prestando ali o serviço para quem está emitindo aquele boleto, para o beneficiário do boleto, ele está pagando um valor fixo, que não é barato. Não é barato emitir um boleto, é um valor fixo, independentemente do valor. A gente tem casos, você tem convênios de arrecadação do governo federal, a conversa que a gente tem com a Secretaria do Tesouro Nacional, por exemplo, a gente vê casos em que o Tesouro Nacional arrecada recursos por um instrumento, não é um boleto, é um instrumento chamado Guia de Reconhimento da União. Ele é um boleto like, porque ele tem um código de barra que precisa ser lido, mas não é um boleto propriamente dito. E ele paga um valor, o Tesouro paga um valor para o Banco do Brasil que preste serviço para ele, R$2,00 que seja. E às vezes você precisa pagar uma taxa de uma multa na universidade, que às vezes é menor do que o custo que o Tesouro Nacional tem para gerar aquele boleto. Então é uma ineficiência sem fim nessa questão, é só um exemplo, esse exemplo do Tesouro Nacional, mas é algo que o boleto não é barato para quem está emitindo aquela folha. Então também tem o problema do custo, que é o quarto problema que tem nos três meios de pagamento. Quando a gente vai para o mundo de cartão, do ponto de vista do pagador, o mundo de cartão é bem legal. Cartão de débito, cartão de crédito, cartão pré-pago. Por quê? 24 horas disponível, eu consigo passar meu cartão qualquer hora do dia, da noite, sábado, domingo, feriado, madrugada, não tem problema nenhum. Velocidade para mim é boa, eu faço a transação rapidinho na maquininha, no cartão de débito o dinheiro sai além da minha conta na mesma hora, no cartão de crédito ele vai compor uma conta para eu poder pagar no dia do vencimento da fatura, o cartão pré-pago também sai ali na hora. Não tem o custo, pelo contrário, no cartão de crédito muitas vezes a gente recebe benefícios, por forma de pontos, minhas, enfim, para usar o cartão de crédito, então é muito legal, para o usuário pagador os cartões são muito legais. Agora, vamos olhar a vida dos recebedores de cartão. Só um detalhe, no usuário pagador você tem um problema do cartão de crédito, que tem aquela anuidade cobrada, então você tem um custo fixo anual ali para ter acesso ao cartão de crédito. Então você tem muita isenção de anuidade, mas aí depende muito do perfil do cliente, mas a regra geral é existir uma anuidade, é depender do perfil do cliente e você dá aquela isenção da anuidade. Mas você tem esse custo anual fixo para você ter acesso ao cartão de crédito, então é um pequeno problema aqui do lado do usuário pagador para o cartão de crédito. Quando a gente olha para o recebedor, aí pode ser débito, crédito ou pré-pago, tem muitos problemas. Primeiro problema, a taxa. A taxa para aceitação de cartão, débito e principalmente crédito, que normalmente é o dobro da taxa do débito, ela é muito cara no Brasil. Quando a gente compara com as taxas cobradas internacionalmente, a gente está muito acima da média, apesar da gente estar numa tendência de redução por conta do aumento da competição no mercado de credenciamento. Mas continua sendo taxas muito elevadas que limitam, por mais que hoje a gente encontre muito mais estabelecimentos que aceitem cartões, mas acaba sendo um custo muito grande para a aceitação. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é a velocidade de disponibilização dos recursos na conta do estabelecimento que aceita o cartão. Quando eu faço uma compra no cartão de débito, o dinheiro sai imediatamente da minha conta, mas demora em média dois dias para entrar na conta do estabelecimento comercial. Isso é custo. O estabelecimento comercial já fez a venda dele e está demorando dois dias para receber aqueles recursos. Então tem todo o custo financeiro aí, custo de oportunidade financeiro que está incidindo sobre o estabelecimento. No cartão de crédito isso ainda é pior. O estabelecimento comercial vai receber, em média, 28 dias depois do dia que eu fiz a compra. Então você tem todo o custo de oportunidade de você ficar 28 dias sem o produto, sem o recurso financeiro. E por isso, apesar de serem ainda mais eficientes que usar dinheiro, ele ainda tem um custo relativamente elevado. Dentro dos principais meios de eletrônico de equipamento no Brasil, a gente chegou à conclusão que, como está hoje, a gente não tem nenhum meio de pagamento tão próximo do dinheiro que de fato consiga fazer com que as pessoas migrem do dinheiro para o meio eletrônico. Eles têm muitas lacunas, têm muitos gaps que a gente precisa atacar. Então, esse é o diagnóstico do mercado de pagamento de varejo que o Banco Central do Brasil fez. Muitas transações com dinheiro espécie e muitas lacunas nos meios eletrônicos disponíveis. Aí a gente começou a observar o contexto. Qual o contexto do mundo em geral e do Brasil em particular? Um processo de revolução digital. As pessoas cada vez mais digitalizadas, com cada vez acesso mais fácil à internet, com acesso mais fácil a telefones celulares. A vida das pessoas passa a girar em torno do telefone celular. Você faz tudo dentro do seu telefone celular. Consegue fazer tudo de forma instantânea no telefone celular. Você tem acesso à informação em tempo real. Você consegue se comunicar e trocar mensagem em tempo real. Mandar foto em tempo real, mandar áudio, mandar vídeo. Fazer tudo em tempo real. Você não consegue fazer um pagamento em tempo real. No Brasil, você não consegue fazer um pagamento em tempo real até novembro de 2020. Enquanto que no resto do mundo, o Banco Central participando dos fóruns internacionais sobre pagamentos, a gente vinha acompanhando uma evolução muito grande dos pagamentos instantâneos, que são esses pagamentos em que você consegue fazer pagamentos a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, qualquer dia da semana, com a velocidade da instantaneidade. Os recursos disponíveis na conta do recebedor em pouquíssimos segundos. E aí, dentro desses dois principais objetivos, na verdade, é um grande objetivo, você incentivar a digitalização, a eletronização do mercado de pagamentos de varejo dentro desse contexto de revolução digital e do mundo se movendo para os pagamentos instantâneos, com toda a tecnologia disponível para permitir esse tipo de transação, a gente viu a oportunidade. Dado que a gente vê que a gente precisa criar um arranjo de pagamento instantâneo no Brasil, por causa das deficiências do nosso atual mercado de pagamentos de varejo, vamos criar um arranjo que também atenda outros objetivos. Então, quais são esses outros objetivos? São basicamente cinco objetivos secundários, eu diria, que motivaram o Banco Central a desenhar o PIX como foi desenhado. Primeiro, democratizar o acesso a serviços de pagamento eletrônico. Então, realmente, o que é democratizar é tornar mais fácil que as pessoas tenham acesso a esse serviço digital. Para isso, eu preciso ter mais competição no mercado, que é o segundo objetivo secundário aqui para a gente criar o PIX. A gente precisa ter um ambiente muito aberto para que muitas instituições possam entrar e possam ofertar esse novo arranjo para seus clientes. Então, ao mesmo tempo, eu vou estimular a competição, e ao estimular a competição, eu vou estimular acesso. Ao estimular acesso, eu vou estimular o quê? Inclusão financeira, cidadania financeira, que é o terceiro objetivo secundário do Banco Central em criar o PIX. Se eu estou tendo mais democratização de acesso, eu estou permitindo que camadas mais abrangentes, principalmente aquelas mais pobres da população, tenham acesso a um serviço digital mais eficiente, mais barato, mais rápido, mais seguro do que o dinheiro em espécie. O quarto objetivo, e aí muito associado ao aumento da competição, é que esse ambiente aberto e todas essas tecnologias, e tem muito do Open Banking aí também conversando com o PIX, é estimular novos modelos de negócio, modelos de negócio inovadores. Então, vem tudo dessa estímulo à concorrência, estímulo ao maior acesso a serviços digitais, tem esse incentivo natural ao surgimento de novos modelos de negócio, modelos inovadores, que aí vão atender as necessidades da sociedade brasileira, e vai permitir o atendimento de nichos de mercado, que é muito o que explica o relativamente baixo nível de cidadania financeira que a gente tem no Brasil, de inclusão financeira incluído, que existem parcelas da população brasileira que são mal atendidos ou nem são atendidos pelo sistema financeiro tradicional, porque existe alguma dificuldade de rentabilização em cima dessas pessoas. Então, quando você abre esse mercado, você permite que existam soluções voltadas para a necessidade dessas pessoas. Então, você permite o maior acesso, uma maior inclusão. E, por fim, redução de custos, também associado com maior competição, associado com maior abertura. Quando você tem um ambiente altamente competitivo, as tarifas pagas por pagadores e por recebedores tendem a ser menor. Então, são esses objetivos secundários, eu diria, que nortearam a definição e o desenho do PIX pelo Banco Central. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma